Me chama de corrupto, porra! Momento da Política, com Merval Pereira. Boa tarde, Merval. Tudo bem? Tudo bom, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Merval, aquele período da janela partidária, de possibilidade de troca de legendas, vai até o dia 7 de abril. O que a gente já pode observar em relação às migrações que estão ocorrendo? O MDB é o partido que está sofrendo a maior debandada? Olha, o MDB certamente é o partido que está sofrendo mais por um paradoxo. É um partido que está no governo e que, normalmente, os partidos que estão no governo atraem os políticos interessados em ter o apoio da máquina governamental. Mas, ao contrário, está muita gente saindo do MDB, porque acha que o MDB não vai dar nenhum tipo de apoio aos candidatos, porque está muito sem credibilidade diante da opinião pública. Então, o MDB realmente está sofrendo muito. É assim como os partidos grandes. O PT, sem o Lula, como candidato a presidente, sofre muito. O PSDB, muito criticado, com muitos de seus líderes acusados de envolvimento de corrupção, também está sofrendo muito. Então, o que está acontecendo agora é que a máquina partidária tradicional está perdendo muita força para os candidatos que têm menos apoio partidário, mas têm mais popularidade. Por exemplo? O Jair Bolsonaro, por exemplo, o PSL, está mal entrando o PSL, está levando muita gente para o novo partido dele, porque ele aparece nas pesquisas como um possível candidato. A própria Marina Silva, que tem um partido muito pequeno, muito fraco, que tem pouquíssimo tempo de televisão e pouco dinheiro, mas ela aparece muito bem nas pesquisas. Provavelmente, ela já sofreu um baque muito grande, mas uma questão ideológica. Dois deputados, o mais importante deles, o Molon, saíram da rede por questões ideológicas. Mas, com essa decisão, eles prejudicaram a rede, que pode ficar sem o mínimo de deputados para participar de debates. E eles agora estão buscando novas adesões. Vão acabar conseguindo ter impressão, mas é outro tipo de problema que está acontecendo com os partidos pequenos, mas que têm candidatos fortes, por enquanto. Agora, com esse cenário que a gente tem observado até agora, Merval, o que a gente pode esperar em relação a candidatos que possam enfrentar a atual situação que a gente tem aqui no Brasil de crise em várias frentes? Porque a gente vem tendo aí uma questão, a gente observa que não tem muita convicção desses parlamentares e desses políticos em relação às próprias siglas. E o que a gente pode dizer em relação à possibilidade de um deles vir a assumir o governo? O que a gente pode esperar de políticos com essa postura e com essa inconstância, digamos assim? É, Lucas, eu acho o seguinte, eu acho que hoje nós estamos com uma falta de lideranças nacionais impressionante. Não há um candidato que você possa definir. Ah, não, esse vai levar o país para um projeto. Não há nenhum projeto apresentado, não há nenhuma liderança que seja capaz de mudar essa sensação de potência do eleitor. O único, na verdade, que traz essa esperança para um grupo, reduzido mais como as pesquisas, a 30% do eleitorado, seria o Lula. Mas o Lula traz essa esperança porque ele é um líder populista, é um líder carismático, coisa que está em falta na política brasileira. Então ele fala de um passado que é melhor que o nosso presente, mas que não foi nessas coisas também, não. Não foi, e tanto essa melhoria, por exemplo, ele vive falando, tirou 30 milhões da linha de pobreza. Era uma coisa completamente inconstante, instável, tanto que quando começou a crise econômica e financeira do país, provocada pelo próprio Lula para eleger a Dilma, ele fez no seu último ano de governo um governo de gastos excepcionais, cresceu muito a economia, mas a Dilma já assumiu 2010 com uma dívida monumental e sem conseguir fazer coisa nenhuma, porque o governo estava quebrado. Então ele fala de um passado que não existiu e fala de um futuro, promete um futuro que ele não tem condições de resolver, de dar, mas é um líder populista que empolga uma parte do eleitorado. E o resto não empolga ninguém. Nem no próprio PT o Lula não vai poder ser candidato e o PT não tem um candidato que possa substituí-lo. Eu acho que nós estamos numa fase muito difícil da nossa vida político-partidária e vamos ter que passar por essa transição, vamos ver o que acontece. Agora, só para a gente finalizar, Merval, essa capacidade do ex-presidente Lula de empolgar o eleitorado, ela pode se refletir numa capacidade de transferir votos também ou não? Acho difícil. Depois que ele transferiu o voto para a Dilma e deu nessa tragédia que o país está vivendo até agora, acho muito difícil que ele consiga novamente convencer as pessoas de que a escolha dele é a melhor escolha. Mas, como está muito fragmentado, muito dividido, um candidato que tenha 20%, 14% pode ir ao segundo turno. O Lula foi ao segundo turno em 89 com 14%. Então, pode ser que aconteça que um apoio do Lula faça com que um candidato do PT tenha 15% de votos e vá para o segundo turno. Mas, muito difícil ganhar a eleição. Vamos acompanhar. Muito obrigada, Merval. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.